O corpo de um idoso foi encontrado em um matagal na cidade de São João da Cana Brava, a 39 quilômetros de Picos. Segundo informações da polícia, o idoso foi identificado por João Alfredo de Moura, de 64 anos. De acordo com o comandante do grupamento de polícia militar de São João da Cana Brava, o Cabo Franco, o cadáver foi encontrado em avançado estado de decomposição, em uma área de mato próximo à estrada que dá acesso ao povoado Canudos. A vítima, como eu falei agora há pouco, já estava desaparecida há seis dias e os familiares já vinham realizando buscas. No cidadeverde.com.br, a polícia militar ainda revelou que a perícia foi acionada para verificar as causas da morte desse idoso. Mais informações sobre esse assunto você tem no nosso portal no cidadeverde.com.br, é Picos e toda a região conectada 24 horas, o nosso portal aos cuidados da jornalista Paula Munizzi.